Olá, amigos e amigas. O ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT, retornou ao Brasil após dois meses em Boston, nos Estados Unidos. Ele aterrissou dia 6, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ainda de acordo com o jornalista, Ciro ficou dois meses estudando em uma universidade, nos Estados Unidos. Ele não fez qualquer curso específico. Espera-se para o mês de abril que o Ciro Gomes passe a atacar Lula após completados 100 dias do governo petista. Ciro também deve abrir fogo contra o governador do Ceará, o Mano de Freitas, que derrotou o candidato Roberto Claudio nas eleições de 2022. Roberto Claudio foi defendido pelo ex-presidenciável e que gerou aí um racha dentro da própria família Ferreira Gomes. Ciro retornou ao país após perder pela quarta vez a disputa para se tornar o presidente do Brasil. Pela primeira vez no Ceará, no caso em 2022, desde que se candidata ao Planalto, ele não foi o presidenciável mais votado no Estado. Fique sabendo de tudo com José Luleite.